e sejam bem-vindos a mais um vídeo você tá nesse vídeo porque você não quer perder o seu canal eu fui cancelado eu perdi um canal com mais de dois anos de trabalho e eu vou te dizer aqui algumas algumas dicas para que você não perca o seu canal também eu recebi duas duas advertências né dois de strike no canal e o youtube me falou que se eu recebisse a terceira advertência terceira strike meu canal ia ser cancelado para não ser cancelado que foi que eu fiz relacionado ao assunto que o youtube me avisou eu apaguei mais de 50 vídeos do meu canal meu canal já tinha quase 300 vídeos eu apaguei mais de 50 vídeos trabalhei nesse canal aí em torno de dois anos e pouco e perdi o canal por tomar 3 strike o nome do meu canal era silvante tutoriais e nesse canal eu ensinava algumas coisas dava algumas vídeo aulas e algumas dicas e uma das dicas que eu dava que era muito forte no canal era como assistir filmes online em determinados filmes lançamentos e muito mais e além de falar como assistir e colocar o site colocar o caminho ali eu colocava o link na descrição do vídeo e esse link foi o que assim não só o que eu falava no vídeo não só o que eu mostrava mas o link na descrição do vídeo ajudou o youtube derrubar o meu canal então preste bem atenção no que você vai colocar no seu vídeo se você vai colocar um título esse título pode derrubar o seu vídeo você pode ganhar um strike por causa do título então preste atenção e eu infligi as uma das as regras que dizia que eu não podia que eu não posso piratear eu não posso praticar pirataria na internet e eu estava ensinando assistir um filme online filme online grátis um filme que era lançamento e que é pago para assistir então de alguma forma estava piratira piratia eu tentei reaver é tentei recuperar meu canal mas não consegui perder todos os vídeos do canal e pedi por o seguinte motivo fiz vídeos no caso ensinando o que não devia ensinar na internet de acordo com as diretrizes da comunidade escrevi na descrição e no título algo que eu não podia escrever eu espero ter te ajudado aí nessas dicas eu vou ficar por aqui se não se inscreveu nesse canal se inscreve aqui tem muitos vídeos e que vai te ajudar a permanecer no youtube e crescer o seu canal de alguma forma então se inscreve aqui você possa crescer nessa plataforma eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu